Can't touch this. Can't touch this. Can't touch this. Pô, abre o Pulsiloquio que vai ter lá certeza. 44 milhões de músicas. Eu uso muito essa função aqui. É o Pitching Time. Pitching Time, ele é um plugin. Temos quatro pares de vinilos de cerato para vocês. De lá para cá, ceratismo por cima de braço. Ceratismo total. Aí foi onde você entrou nessa onda de só fazer third table, tá ligado? Não tem limite para DJ de third table. Tem uns 10 anos que eu utilizo o cerato. Eric J foi presidente.